E aí galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês, estamos aqui para mais um episódio de BBB MCP. Eu sou o Meatplay, apresentador desse programa e é o seguinte pessoal, nesse momento do jogo a gente chegou a 5 participantes restantes. É sério, é o final da série, a gente está na reta final e eu vou mostrar pra vocês aí quais foram as palavras do Levi, que foi o último eliminado do BBB MCP. A gente ficou há algum tempo aí sem episódios aqui no canal de BBB MCP, mas o Levi foi eliminado pela votação da comunidade e está passando aí na tela quanto que ficou, foi 88% de rejeição. Então eu acho, eu acho, eu acho que é a maior rejeição aqui do nosso programa do BBB MCP. Sim galera, passou até do Alex que tinha 85% dos votos, né? E a gente teve até o momento aqui que eu estou gravando esse episódio, a gente teve 4,9 mil votos aqui. Mas enfim, está aí o áudio para vocês, deles se despedindo aí do pessoal e tal e tudo mais, ok? Bom galerinha, como vocês já sabem aí, né? Eu fui eliminado, eu não consegui estar ficando aqui para a reta final e estar ganhando o grande prêmio. Mas desde já eu agradeço a todos vocês aí que estavam torcendo e me apoiando nos comentários, nos meus vídeos. Não fiquem tristes pela minha saída, galera. Vejam isso como uma vitória também, porque tipo, mano, o que importa é estar participando e nem sempre estar ganhando, beleza? Tamo junto, galerinha. Vamos torcer para alguém ganhar aí e levar esse grande prêmio para casa. Então é o seguinte, pessoal. A gente chegou aqui na reta final da série. A nossa produção está tendo alguns problemas aqui em relação ao mapa, que está dando muitos problemas. Então, como restaram só 5 participantes, a gente resolveu fazer uma final aqui épica para vocês, beleza? Então, como que vai funcionar? Quando esse vídeo sair no ar, eu também já vou liberar uma votação na comunidade do canal. Eu vou abrir uma votação aí com os 5 participantes restantes, beleza? Se eu não me engano, é o Rafael, o Feupudo, o Andy, temos a Lívia, que é a única menina da série. E também temos o Gabriel Ferreira, né? Que se safou aí desse último paredão, conseguiu sair do último paredão. Agora, eu vou abrir uma votação para saber quem que você quer que ganhe. Então, vota no seu youtuber favorito, beleza? Vota no seu youtuber favorito quem você quer que ganhe. Por favor, não vote para eliminar. É para a gente saber quem você quer que ganhe o jogo. Então, vota para quem você quer que ganhe o jogo, beleza? Então, os 3 mais votados aí vão participar da final aqui do BBB MCPE e vai ser uma baita final. A gente vai fazer aí bastante coisa legal para entreter você. Você pode subir aí a hashtag no Twitter ou em qualquer outra rede social aí para o seu youtuber favorito, beleza? Vamos tentar passar todos os recordes de votação que a gente já teve aqui nesse programa aqui do BBB MCPE, né? O recorde atual que a gente tem é 5 mil votos. Então, vamos tentar passar essa meta, beleza? Compartilha aí para os seus amigos, para todos eles aí votarem em quem eles querem que ganhe, beleza? Inclusive, a nossa produção já tirou o prêmio aqui do palco. Ele já está sendo preparado para entregar para o ganhador do programa, ok? Então, assim como o ganhador do programa aqui do BBB MCPE, né? Assim que ele ganhar, ele já vai aí receber na casa dele o troféu. Então, é isso. A votação está aberta. E para você ver a grande final, se inscreve no canal aqui, se inscreve no canal do Meet, venha fazer parte da família, porque aqui tem vídeo quase todos os dias para você. Se inscreve para você ver o próximo episódio, o último episódio dessa série épica aqui, que foi o BBB MCPE, beleza? Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você gosta dessa série, deixa o like para você me mostrar, para você mostrar aqui para a nossa produção, para você mostrar para a gente que você ainda curte essa série. Para a gente soltar a final mais rápido, beleza? Então, se tiver bastante like aqui, a gente vai tentar fazer a final mais rápido possível para vocês, ok? Esse aqui foi um episódio diferente aqui de BBB MCPE, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar a final. Então, é isso daí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama, fico com Deus e fui! Hey, brothers!